Cuidar, atualizar, fazer a manutenção e ainda adicionar novos conteúdos a um jogo não é nada fácil. Ainda mais quando você tem um jogo que é totalmente online e tem mais de 30 milhões de jogadores. Mas é claro que isso também não tira a parcela de culpa da Blizzard nessa situação toda. E aí galera, aqui é o Lenda Central e hoje vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do evento Overwatch Jogos de Verão 2017. Bem, pra você que não tá sentindo o que tá acontecendo, eu vou explicar pra você o que houve. Bem, ontem à tarde nós tivemos o lançamento oficial do Overwatch Jogos de Verão 2017, depois de muita expectativa e uma semana de hype intensa. Tivemos vazamentos de algumas imagens, incluindo skins da Mercy. Bem, fora isso também tivemos o Developer Update do Jeff Kaplan que contou algumas novidades do que poderíamos esperar neste evento. Claro que tava todo mundo louco pra poder ver o que ia chegar nessa atualização. Então, quando foi terça-feira, dia 8 de agosto, mais precisamente ontem, pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Bem, a atualização foi pro ar lá pelas 4 horas da tarde. Não preciso nem dizer pelo título desse vídeo que não foi muito bem assim recebido. Em outras palavras, parece que a Blizzard não conseguiu suportar o número de pessoas entrando online no jogo ao mesmo tempo e o servidor crashou. Seja por questão de servidor, seja por questão de atualização. O servidor do Overwatch não estava preparado e ele acabou caindo. Jogadores de console como o Xbox One e o Playstation 4 ficaram em filas enormes de espera e quando eu digo enormes, eu digo enormes de verdade. Jogadores afirmaram que enquanto iniciavam o Overwatch, o jogo ficava parado na tela de carregamento falando Em fila, 100 mil jogadores à frente de você. Isso não aconteceu somente nas plataformas dos consoles, como também ocorreu no PC. Tivemos situações em que alguns jogadores tinham 20 mil players na fila à frente deles. Entretanto, não dá pra negar que a versão dos jogos de console foi a que mais sofreu nessa atualização. Você chega em casa, tá louco pra testar essa nova atualização do Overwatch e vê o que evento traz de bom e você acaba descobrindo que você vai passar 4 horas sem poder jogar o Overwatch. Claro que às vezes um erro ou outro pode rolar num jogo e isso é perdoável. Afinal, nada é perfeito e um jogo tão grande quanto o Overwatch realmente sempre vai ter um probleminha ou outro. O problema é que, no caso, o Overwatch estava funcionando perfeitamente e foi só entrar essa atualização específica e pronto. Tudo já começou a cair. A partir do momento que você baixava o launcher, o seu jogo já ficava parado e você já ficava na sua fila. Jogadores de console não conseguiam entrar por nada neste mundo e tudo o que a Blizzard fez foi ficar de uma em uma hora desde o lançamento dessa atualização, postando feedback no Twitter dizendo que eles estão investigando e tentando resolver os servidores. Duas ou três horas depois dos problemas iniciais que os servidores tiveram, a Blizzard disse em seu Twitter oficial que a manutenção estava completa e que alguns erros tinham sido consertados. Agora, alguns jogadores já conseguiam entrar no Overwatch e testar algumas novidades. Entretanto, outro problema continuou surgindo. Desta vez, no Lúcio Ball. Jogadores afirmavam que não conseguiam terminar os jogos competitivos, pois o jogo simplesmente fechava. Eles acabavam perdendo partidas. Por isso, a Blizzard anunciou que os jogadores deveriam ficar de fora dos jogos competitivos do Lúcio Ball até eles terminarem essa manutenção. Após quatro ou cinco horas desde o lançamento oficial da atualização, a Blizzard disse oficialmente em seu Twitter que todos os erros tanto na atualização quanto no Lúcio Ball haviam sido arrumados. Jogadores que conseguiam entrar no Overwatch não conseguiam jogar Lúcio Ball em algumas horas. Logo, a Blizzard investigou o problema e, como eu falei, dentro de cinco horas tudo estava resolvido. É triste pensar que tantas pessoas ficaram hypadas só para no final não poder aproveitar em primeira mão as novidades do Overwatch, mas isso é uma coisa que a gente já podia estar esperando. Bem, em defesa da Blizzard, como eu já falei, Overwatch é um jogo grande e, o mais importante, ele é 100% online. Então, servidores e manutenções são sempre necessárias e sempre podem trazer um erro ou outro em uma atualização nova. E isso é totalmente compreensível e perdoável. O problema é que a partir do momento que você faz um evento, que você cria uma hype para uma atualização específica de um jogo, você tem que estar preparado sim para um grande fluxo de jogadores que vão estar entrando para checar essas novidades. Parece que toda vez que o Overwatch tem um evento, sempre dá pau em um servidor. Seja do PC, seja do console, sempre dá algum problema. E isso já é uma coisa que a Blizzard já devia ter resolvido há muito tempo. Antes que você pense que a Blizzard é pequena, então que ela é despreparada, pode pensar de novo. Eu devo relembrar a vocês que esta é a mesma empresa responsável por World of Warcraft e Diablo. Se você não sabe, são algumas franquias um pouco grandinhas no mundo dos games, beleza? Mas enfim, o Overwatch é um jogo multiplayer e ele já tem mais de um ano e alguns meses de idade. Então, o mínimo que se puderia esperar é que essas atualizações não trouxessem tantos problemas em seu lançamento. Mas aparentemente, a Blizzard parece estar longe de resolver essas manutenções e esses erros. O que temos aqui é nada mais além do que um aviso para você que joga Overwatch e um aviso também para Blizzard. Um aviso para você que joga Overwatch é, não crie tanta hype para o dia 1 do evento. Em outras palavras, eu não quero dizer que você não deva de fato se sentir esperançoso ou ficar com vontade de jogar. Pelo contrário, você sempre deve ter uma certa hype e ficar ansioso sim para o evento. Entretanto, o que eu quero dizer é, não fique pensando que você vai ter a possibilidade de jogar a partir do minuto 1 da atualização. Muitos jogadores acabam não tendo a possibilidade de jogar o Overwatch a partir do momento que as atualizações entram no ar por causa desses problemas. Parece que a Blizzard ainda tem muito arroz com feijão para comer nesse mar dos FPS e ainda vai ter que cuidar um pouco dos servidores do Overwatch. E falando em Blizzard, o outro aviso fica para a mesma companhia. É hora talvez de vocês começarem a se preparar um pouco mais para poder lançar essas atualizações. Com áreas inteiras como o RPT, que é o reino público de testes do Overwatch, além de outras maneiras diferenciadas, a Blizzard tem sim as ferramentas e toda a motivação para poder testar cada uma das atualizações antes delas entrarem no servidor ao vivo. Entretanto, parece que ela não utiliza essas ferramentas para poder se preparar devidamente para as atualizações. E apesar dessa história ter um final feliz, a gente sempre acaba ficando com o pé atrás quando se tem um novo evento ou um lançamento no Overwatch. A gente só pode agora esperar que a Blizzard arrume isso para o futuro, beleza? O Overwatch já fez um ano e ainda temos os mesmos problemas do ano passado. Fica a questão, quando será que a Blizzard vai resolver esses problemas de uma vez por todas? Todos nós sabemos que é difícil administrar e fazer a manutenção de um jogo, mas lembre-se, a comunidade está aqui e a comunidade se importa com vocês. Portanto, façam a parte de vocês para a gente poder fazer a nossa, que é aproveitar e jogar Overwatch como sempre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou dele, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, beleza? Estamos em diversas redes sociais como o Facebook, o Twitter, o Discord, o Patreon, o Apoia-se e o novo Instagram. Os links estão na descrição, então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload do canal, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma